Fala galera, tudo tranquilo? Vamos dar sequência de mais um vídeo aí, sexta-feira, hoje é dia 25, vamos começar mais um vídeo? Beleza? Seguinte, segue aí na saga da Amarok, tá? Quem não acompanhou, não tá entendendo, volta lá no último vídeo, tá? Que a gente já explicou a parte de força desse carro, mas pra quem já tá na sequência, vamos lá. Bom pessoal, na parte de força como um carro que ele comprou agora, ela não tá dando aquela disparada, a gente já viu alguns defeitinhos nela aí, algumas coisas isoladas, fusíveis faltando, que foi retirado. Então, o cliente falou assim, não, vamos deixar por enquanto, vamos ver onde é que vai dar nisso, que eu tenho mais algumas coisas pra gastar nela, então vamos ver o que vai me tornar prioridade aí. Mas vamos lá, nesse momento a gente tá trocando o óleo de motor dela, tem uma coifa aqui rasgada, ó, essa coifa aqui está rasgada, olha, rasgada. Essas buchas da barra aqui, ó, tá muito ruim, a gente vai fazer a substituição. Vamos lá, só pra você saber o que tá rolando. Esse sandeiro foi substituído aqui, ó, válvula e carcaça, ela rachou, fez um trilhozinho aqui, ó, e tava vazando, então foi substituída. O Honda Fit, que vocês tão vendo no vídeo, foi até bom a gente não ter dado seguimento de buscar as peças, porque pra quem acompanhou os últimos vídeos, eu falei que esse carro chegou aqui de uma outra oficina, eu não sabia quem era o dono, e tava sem o telefone do dono. Depois entraram em contato comigo agora, na verdade, quem fez o último serviço foi o pessoal de Uberland, parece, que também tem casa de peça, só de ar-condicionado. Então eles que estão responsáveis por isso, então realmente não precisa de eu correr atrás de nada, eles já entraram em contato comigo, já vai mandar tudo que é necessário pra resolver o problema. Então foi até bom não ter corrido atrás das peças. E aqui, tá um Renaultzinho Loga, sandeiro, tá? O que a gente vai fazer nesse sandeiro aqui, galera? Pastilhas, discos e a coifa aqui, ó, costuma muito nesse carro rasgar a coifa da caixa, ó, ó, o buraco. E ela fica dobrada assim, ó, que ela fica apertadinha e pingando na garagem, beleza? E vamos trocar também os coxinhos do amortecedor. Turma, a gente tá aqui com um palhozinho, na verdade eu vou focar o vídeo mais nesse palhozinho, porque o bicho pegou aqui e eu não consegui acompanhar. Na verdade, a Amarok foi embora, tá? Então ficou naquilo mesmo, o cliente vai andar, dar uma sentida no carro e vai ver se ele investe ou não nela, tá? No Renault aqui, como eu não acompanhei, ele já tá com disco novo, coifa trocada, os coxinhos trocados. O Alisson vai fazer aqui agora a higienização, a troca do fluido de freio de higienização, que eu tô com higienização na cabeça. Aqui, foi trocado os coxinhos, coifas, pastilha, disco e bieleta. Mas então vamos focar aqui no espalhozinho. O que a gente vai olhar no espalhozinho? Que é até um conteúdo bacaninha. Ele tá com problema no marcador de combustível, ele fica subindo e descendo, tá? Aqui não vai dar pra você ver, na verdade eu nem cheguei a ver o problema, porque o cliente só não explicou que tem horas que o ponteiro fica marcando errado. Então a gente vai usar o nosso simulador de resistência, que a gente faz um teste que testa o chicote e o painel. Então você pode condenar com certeza o marcador de combustível ali, o sensor. E outro defeitinho que ele dá, vocês vão saber qual que é esse tipo de defeito, é aqui ó. Não funciona o 1, não funciona o 2, não funciona o 3 e o 4 funciona, tá vendo? Olha aí, 3 não funciona, 2 nada, só o 4. Daqui a pouquinho eu já mostro pra vocês, beleza? Turma, então no palhozinho, vamos lá. Ô pessoal, me dá o retorno aí do áudio, se o áudio tá ficando bom. Então, é porque teve até um parceiro e quero agradecer que, na verdade, dois, o Alex, né? Que é até cliente aqui, chegado ao nosso, que questionou do áudio, que tava ficando um pouco baixo. E nesse último vídeo, sem ser esse, né? No vídeo que entrou aí a Maroc, teve um outro parceiro que acompanhou o canal, que também deu a dica que o áudio não está ficando legal, tá? É porque eu tava usando um outro microfone aqui, que ele tava ficando virado pra frente. Como eu fico atrás da câmera, então eu virei ele pra trás agora, porque ele é pra gravar... Ele é direcional, então eu voltei ele pra trás, vocês me dão o retorno, se o áudio vai ficar beleza agora, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Na parte da ventilação aqui, por que que não funciona o 1, o 2 e o 3 e só? O 4, porque já é direto. O problema aqui, ó, é essa peça aqui, ó. É essa pecinha aqui, ó. Eu vou mostrar pra você, tá vendo que tá toda preta lá dentro, ó. Queimada, ó. Só que o chicote também derrete. Nós vamos colocar, isso é a resistência, tá? Que controla as velocidades do ventilador interno. O carro aqui, da parte de ventilação aqui, tá? Beleza? É essa peça aqui. Ela vai bem abaixo aqui, ó, dentro da caixa de ar. Aqui, ó. Dentro da caixa evaporadora. Ela vai bem abaixo aqui, perto do pedal de acelerador, tá? A gente vai colocar essa daqui. É a resistência nova. E essa daqui, ó. Se vocês verem lá, ó. Como é que tá preto lá, ó. Deixa eu ver se dá pra focar aí. Ó. Derreteu dois terminal lá, ó. Ó. Tá mesmo preto. Então a gente vai trocar. E o que que a gente vai fazer? Como derreter um fio lá. O que que eu vou fazer? Eu vou puxar um outro terminal. Porque o fio derreteu todo na parte do chicote. Ver se dá pra mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Não sei se vou conseguir mostrar pra vocês. Olha o boate aí. Mas aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Então nós vamos trocar uma parte desse chicote aqui, ó. Que tem um fio que derreteu todo. Tá? Não deu pra mostrar não, turma. Mas tem um fio aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então a gente vai trocar esse fio. Pega esse chicote aqui e passa ele por fora. Beleza? Então, aguenta a mão aí. E o que que a gente vai fazer agora? Aí eu mostro pra vocês que vai funcionar direitinho. Nós vamos erguer o banco aqui. Tá? E nós vamos fazer o teste agora com nosso simulador de resistência. Fazer o teste de painel pra conferir se é painel, chicote ou sensor de nível. Turma, então vamos lá. Como é que a gente testa sem precisar de arrancar boia, ficar arrancando, subindo, descendo pra poder ver. Tem um aparelhinho, ó. É esse aqui, ó. Década resistível. Ela simula a resistência de trabalho de muitos sensores. Arrefecimento, N coisa. Mas agora a gente vai fazer a resistência de trabalho do marcador de combustível. Então, pra evitar de ficar tirando e você não sabe se um problema é no chicote elétrico ou se o problema é no painel que tá desaferido. Então, o que que você faz? Aqui, você vai arrancar a tomada, né? Um teste rápido. Arrancou a tomada? Tem quatro fios. Os dois fios mais grossos de fora são de alimentação positiva e negativa da bomba. E os dois fios finos, o do meio, vai ser da parte de marcador de combustível. Não importa qual lado você ligar. Eu coloquei um pininho aqui, ó. Um clips. E você coloca as duas garrinhas de jacaré. E com qual resistência que trabalha? A ferramenta já manda pra você. Essa ferramenta minha aqui é velha, viu? Antes de eu ter oficina, eu já tinha ela. Então, vamos lá. Cadê? Eu tava aqui na página. Cadê? Aqui, ó. Bom, os Fires. Sistema Bosch. No caso, é esse daqui, ó. Aqui, ela marca tanque vazio de 350. A 370 de resistência. Vazio. 160 a 172. 162, tanque pela metade. E de 60 a 66, tanque cheio. Então, vamos começar com o tanque cheio? Então, vamos aplicar aqui, ó. 66 de resistência. Então, vamos lá. 66. Tem que marcar tanque cheio. Vamos zerar aqui. Agora, vamos lá no carro. Beleza? Vamos aqui. Tem que marcar tanque cheio. Ó. Tanque cheio. Beleza? Então, vamos desligar. Desligou. Vamos voltar aqui de novo. Marcando. Então, com 60, vamos aqui, ó. 66. Então, vamos marcar 172. Pode variar um pouquinho, tá, galera? 172. Tem que estar marcando tanque pela metade. Por aí. 172. Tem que marcar pela metade. E se você for alterando, ela vai subindo também. Mas aqui é só o teste básico. Já para servir é esse. Tem que marcar no meio. Ou mais ou menos no meio. Ó. Marcando combustível. No meio. Agora. Resistência. 350, se eu não me engano. Tem que marcar tanque vazio. Aqui, ó. 371. Tanque vazio. Né? 300. E 71, tanque vazio. 371, tanque vazio. Então, 371. Tem que marcar na reserva. Então, vamos lá. Ó. Tentou subir e voltou para trás. Reserva. Beleza? Então, teste rápido. Não precisou de você tirar nada. Se o cliente não aprovou, você cobra o teste. Né? Que é o normal, o seu tempo. Mas você não desmontou nada, nada, nada. A não ser o banco e o chicote. Então, agiliza demais. E você faz N-teste com essas ferramentas, tá? Tranquilo? Então, é isso aí. A gente vai fechar com o cliente. E se ficar tudo ok, a gente já continua a próxima parte do vídeo. Beleza, galera? Pessoal, então vamos lá. Conjunto da bomba fora. E aqui o medidor velho. Sensor de combustível. Sensor de nível. E aqui o sensor novo. Beleza? Então, acontece o seguinte. Ele vai aqui nessa posição, ó. Nós vamos colocar ele. Ele vai aqui assim, ó. Beleza. Já fora uma aqui, ó. Ó. Passa os dois pinos aqui. Chicotezinho passou um. Por trás do outro. Puxou. Travou. Porque ele baixa lá em cima. Aí. É só ligar aqui. E já vai estar pronto. Tranquilo, turma? Pessoal. Então, é o seguinte. Nós vamos montar lá. Ver se ficou legal. E a gente já volta na sequência. Até com o chicote aqui, ó. Eu coloquei um fio aqui. Só pra simular pra vocês mais ou menos. Como é que a gente vai fazer, ó. Nós vamos colocar um terminal separadamente aqui. Nessa peça. E vamos colocar outra parte do conector aqui. Tranquilo? Então, é isso aí. Turma. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Continua marcando os mesmos tanques. Mesmo meio tanque. Tá? Mas. Com certeza vai parar aquele defeito. E olha aí, ó. Resistência nova. Ó. Até o fio é da mesma cor do original, ó. Esse aqui não é fita isolante, ó. É o termo retrátil. Tá? Ele gruda aí. Então, ficou bacana. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Porque ela não pode funcionar fora do ventilador, não. Senão, ela queima. Beleza? Então, aguenta a mão aí. Turma. Então, é o seguinte, ó. Funcionando aí. Todas as... As velocidades, ó. Não sei se vocês vão conseguir perceber aí. Eu vou aproximar o microfone aí. Meu áudio vai ficar ruim, mas os seus vão ficar bom. Não tá funcionando. Não sei se vocês conseguem perceber. Se tivesse uma folhinha de papel aqui, vocês iam perceber. Parou. Até adicionou 1. 2. 3. Beleza? Então, é isso aí. Ô, turma. Esse vídeo vai ficar mais curtinho hoje. Esse vídeo vai ficar mais curto hoje. E nós vamos encerrando por aqui. Porque hoje o bicho pegou. Graças a Deus. Mas semana que vem. Já conta com... Nova Força Tarefa aí. Já tem um outro rapaz pra ajudar a gente aí. Então, vai ficar querendo ou não um pouco mais tranquilo. Pra gente poder fazer os vídeos, né? Apesar que quando a gente coloca mais um, você vai querer pegar mais serviço, né? Então, semana que vem já vai ter mais um aí. Mas eu vou tentar dar uma prioridade pros vídeos também. Então, esse vídeo vai ser curto. Mas eu espero que tenha matado a dúvida de muita gente. Não consegui nem dar continuidade no Sandeiro. Ficou pronto. Até aqui, ó. Ficou pronto. Tá? Foi mexido na suspensão. Então, é isso aí. Deixa o like. Se inscreva no canal. Assine as notificações aí. E até o próximo vídeo. Beleza? Valeu! Esquece não. AutotecBH. Segue a gente lá no Instagram. Valeu! Tchau! 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 Tchau!